E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k E vamos chegar nessa missão aqui no finalzinho de nível severo Enquanto a nossa Fragata Gladius faz essa daqui de nível médio, né? Simbora, cara. Vamos ver no que vai dar. Eu tô reparando os escudos da nave, né? O casco que tá nível 1, que a gente apoiou muito. E simbora, mano. Ai, tomara que dê certo. Tomara que dê tempo de chegar. Beleza? Ah, os escudos estão no máximo agora. E eu recuperei... Nossa, vou ter que consertar o Libris Malius. Tem muita coisa que eu preciso consertar aqui, cara. Vou aumentar a velocidade da Fragata Gladius. Depois eu conserto o Libris Malius. Que se dane o Libris Malius por enquanto. Vambora fazer essa missão aqui roxa, senão vai espalhar pros outros. E a gente não quer a cepa roxa se espalhando pros lugares que já estão anulados, né? Pros lugares vermelhos que já estão derrotados. Pô, o casco tá... Ah, esse aqui é o Libris Malius, né? Esse lugar aqui. Vamos lá. Vem essa missão sem usar servocrânio? Acho que eu consigo vencer. Eu tô com quanto de requisição? Tenho duas de requisição. Vambora. Sem usar servocrânio? Simbora. Dá pra fazer. Só quem usa servocrânio aqui é o médico, né? Vamos tirar dele. Vamos colocar umas granadas. Colocar umas granadas roubadas no médico. Vamos lá. Aqui tem a granada de dano, tem a granada de arrancar armadura e tem a granada de silenciar. Granada de grau 2 que quebra armadura. Acho que essa daqui é melhor, não é? Vamos usar essa daqui de quebrar armadura. Esse médico é o médico nível 5 que eu tô upando. Bibliotecário vai junto porque tem teleporte. O Tecnomarine vai junto porque tá muito forte. Esse expurgador, eu não me lembro muito bem o que fazia. Deixa eu ver aqui. Esse é o expurgador que usa... Que sai canhão. Que é a de destruição em área. É. Vambora. Não tem muito o que fazer aqui. Granada de estilhaço. Essa é a armadura que aumenta o dano de granada. Deixa eu ver. Imune a perigo. Não. Essa daqui é outra armadura. Vamos colocar uma granada diferente nele, então. Eu não quero... Eu tenho tido umas dificuldades. Vamos colocar outro equipamento nele. Vou colocar granada. Vou colocar dano crítico. GG, mano. Esses personagens com granada, eles até que são fortes. Mas eu tenho percebido ultimamente que... Granada empurra os inimigos pra longe, né? Desde o começo do jogo, você percebe isso. Mas só tá me atrapalhando agora no final. Simbora. Sem granada empurrando. Onde? O que é isso? 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 Sim, vamos lá. Sim, senhor. Vamos lá, Tecnomarine. Tecnomarine e seus servidores públicos. Servidores públicos. Vambora. Direto pra cá. Lembrando que o bibliotecário a gente usa pra teleportar, né? É a única função do bibliotecário. Dar DPS é única e exclusivamente a função do grupo. O bibliotecário não precisa ter essa função, não. Apesar dele ser muito forte. O bibliotecário é uma classe muito forte. Eu gosto do Capelão, do Chaplin, mas não é o Charlie Chaplin. Vamos agora. É uma classe de milídeos, a dona, muito forte. Mas o bibliotecário é muito bom de se ter no começo. Principalmente com a inquisitora ficando ferida. Prejudicando... Sem o prognosticar, né? A gente não tem prognosticar. Sim, senhor. Vambora. Bora ter lá, bem aqui. EG, todo mundo. Aê. Carmageddon, um gordinho. Ok, estamos seguros. O que temos aqui? Nós estamos seguros. Cadê? O que é o seu caminho? Eu posso mandar esse cara aqui pra serrar a armadura do boss. Posso eu bater. Eu acho que vou eu bater, na moral. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos botar um servidor bem aqui. Um servidor que atira, né? E que a gente vai ter que atirar. Não tem escolha. Bate aqui. Destrói a árvore, né? Tem o que fazer. Pronto. Metade da vida da árvore já. Coitada. O médico da dano dá bastante. Cara, eu acho que dá pra destruir a árvore com o crítico. Vamos lá. Vamos lá. O médico da dano dá bastante. O médico da dano dá bastante. Pronto. Justiça! Eita, tosse. Foi mal, galera. Tosse. Ai, senhor. Caramba, mano. Deu uma tosse aqui, galera. Pigarro na garganta. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos só atirar normal. Vai lá, míssil. Pum. Míssel não, né? Bazuquinha. Passe minha fio. Eu tenho certeza que eu mato esse bicho aqui. A destruição psíquica acho que mata ele. Vamos ver. Será que a explosão pega em mim? Pegou em mim ainda. Mas eu matei ele. A explosão me empurrou pra cá, pro canto, mas eu peguei ele. Matei ele. Vamos vir aqui com o nosso médico e bater nesse gordinho ali. Me dá a semente azul, gordinho. Bate. E é o seguinte, cara. O nosso bibliotecário... Porra, bibliotecário. Vamos vim cá pro lado aqui, né? Vamos vim cá pro lado aqui e vamos bater. É o jeito. Será que grita? Não gritou. Droga. É, o servidor público não acerta o dinheiro. Se tivesse dado crítica, ele teria morrido por esse tiro aí do... Nossa, bateu no nosso médico. Safado. Siga a infecção. Um portal. Olha que maravilha. Portais são muito chatos, mano. Vou te matar com o meu... Vai tomar tiro do médico, irmão. Correu, otário. Deixar de ser trouxa. Vamos se curar. Pronto, tô curado. Sai fora, maluco. E a munição não vai voltar, porque... Abriu um portal bem aqui, né? Vamos vir aqui. Vamos dar a volta pra conseguir derrotar esse portal que vai abrir aqui. Vamos vir bem aqui com o nosso... Com o nosso... Tecnomarine, pra... Pro caso do inimigo passar perto, a gente dá porrada. Olha, tem uma patrulha bem ali no meio. Oh... Oh, shit. Vamos pegar a semente aqui. Moving now. A semente azul, pra gente fugir o nosso... A nossa... O nosso ponto de determinação, né? E vamos vir pra cá, pra frente, cara. A gente tem... A gente tem... A gente tem... A gente tem... Olha isso, cara. Olha a quantidade de inimigo que veio, cara. Não, 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 não. Isso tá muito errado, galera. Mano, isso tá muito errado. Por que que veio tanto inimigo assim? Por que que veio tanto inimigo assim? Não faz sentido. Não faz sentido isso. Aí eu vou pra lá e eu agro, porque tem janela aqui. Meu irmão. Nossa, tá... Tá tipo muito errado isso. Tá tipo muito errado. Muito errado. Vamos vir pra cá, pra trás, né? Cara, por que, cara? Por que que veio uma patrulha tão gigantesca assim? Nunca vem essas patrulhas assim, grandes. Eu vou vir pra cá, pra trás, mas eu acredito que eles vão jogar uma granada aqui e eles vão acabar comigo. Já tô até vendo isso. Nossa, mano, mas que... Esse jogo tá de... O jogo tá de trollagem com a gente, né? Aí é fogo. Moving swiftly. Meu, outra patrulha. Caramba, cara. Ai, vamos lá. Pufa armadura. É o jeito, galera. Eu poderia gastar mana aqui nesses caras. Apesar de que não vale a pena. Vamos dar dois tiros aqui e vazar. Esse aí perdeu a armadura quando ele apareceu, né? Por isso que ele tá fraco aqui. Tá, morreu. Morreu. E eu ganhei determinação. Eu vou vazar daqui. Vou ficar próximo aqui dessa direção aqui que eles vão ter que dar uma volta completa. Tomara que eles não taquem uma granada explosiva, cara. Ah, mano, jogou. Nossa senhora, cara. Boi. Advance com a segurança. Ai, que filho da mãe. Eu vou ter que explodir um servidor público. É sempre esse marinho aí da granada, cara. Ele é o mais perigoso de todos. Cadê? Deixa eu ver aqui se tem algum idiota aqui. Ah, vamos lá. Vai morrer. Vai morrer a armadura? Ah, não. Patrulha, vai embora. Pronto, ignorar a armadura é simplesmente a melhor passiva que tem um personagem desse aqui. Você simplesmente regaça os inimigos. Eu queria vir pra cá pra atirar. Mas olha o medo de agrar a patrulha que tá aqui. Cadê a patrulha? Olha o medo que eu tô, galera. Ah, meu Deus do céu. Eu queria vir muito pra cá, pro lado. Eu tô imune a essas coisas aqui. Sim, senhor. Nossa senhora, quase. Ah, meu coração. Pensei que eu tivesse agrado a patrulha. Não agrei nada, não. Dei sorte, cara. Vou dar um dano em área ali. Pronto, ranquei a armadura dos dois. Meu foco falha, cara. Seu serviço. Ahem, vamos lá. Tem dois funcionários públicos aqui. Tem um no fogo. Aí é foda, mano. Eu dou um dano bom daqui, ó. Tomou crítico. Eu acho que eu dou 100% de crítico, né? Tomou mais um. Aparece o fogo. Pronto, morreu. Justiça. Eu dou quase 100% de crítico. Não tem porquê. Esse fogo vai dar quanto de dano? Vai dar dois? Ele tem quanto de vida? Ele tem cinco? Vem pra cá, então. Pra cá, meu servidor público. Pronto, eu vou te curar logo em seguida, meu servidorzinho. Relaxa aí. Vou curar você. Se o jogo trigar portal, eu não tenho o que fazer, não. O problema que a gente tem nesse jogo um portal é gigantesco. A defesa está ativa. E eu tenho seis turnos pra finalizar a missão, não é? Agora que eu notei. Não vai dar merda, não. Vai dar pra gente finalizar sem problema. Vamos ficar bem aqui. Escondidinho aqui nesse lado aqui, que a gente se dá pra controlar. Ele não vai arrancar muita vida da gente. Boa. Nossa, revidei o tiro, quebrei o cover dele, recarreguei no room só. Outro portal. Meu caramba, cara. Como é que pode, velho? Cara, ah, jogo. Não faz isso comigo não, cara. Tipo, outro portal, mano. O jogo, ele tem uns negócios, né? Insano de... E desequilibrado, né? E eu não recuperei munição, porque vai ter um portal aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Ahm... Vamos mandar todo mundo pra cá. Pra brigar com seja lá o que for que apareça aqui nesse portal. Todo mundo mesmo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sem... Sem... Desculpa. Eu não vou nem reparar esse robôzinho aqui. Eu já sei... Eu já sei até o que eu vou fazer aqui. E eu vou largar o bibliotecário ali. Pro bibliotecário teleportar pro objetivo da missão. Que vai... Que vai ter na próxima... Na próxima... Como é que é o nome? Próxima wave. Quando a gente terminar aqui. Passa pelo fogo com essa armadura, não tem problema. Porque a gente é imune. A aflições e debuffs. Eu vou explodir um servidor desses aí. Eu vou explodir o que tá pegando fogo, de preferência. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Toma, já morreu um, mano. Talvez eu nem precise explodir o servidor, hein? Talvez eu não precise explodir ninguém. Eu estou aqui, senhor. Olha que vantagem absurda. Rapaz, eu não preciso explodir ninguém. Toma. Toma, crítico. Ignora a armadura. Sim, comandante. Essa arma que eu tenho pra ele é roubadíssima. Ignora a armadura do cara. Tá sempre crítico. Vou fazer o seguinte, eu vou curar você, então. Mantenha esse servidor aqui vivo. Já que a minha munição acabou. Derruba esse negócio em cima do desgraçado. Mas dá pra roubar esse cara aqui. Ah, vai cair pro outro lado. Ai, jogo. Caramba, velho. Vai tomar tiro. Lembrando, acabou a luta. Eu recarrego tudo automaticamente, não é? Correu, tomou crítico. Beleza, acabou. Acabou a luta. Cadê o bibliotecário? Próximo espalhador tá pra cá. E tem um objetivo secundário aqui. Cara, eu acho que... Cria espalhadora, né? Que é o objetivo final. Então vamos pro objetivo final de uma vez. Não tem por que ficar... Não tem por que ficar fazendo objetivo secundário, não. Vamos vir aqui. Dá pra teleportar com o grupo pra cá. E ficar reto com o objetivo final que é ali. Vambora. Ah, tem um grupinho aqui, né? Não tem problema. A gente lida com ele. É uma gangue gangrena. Só tem bicho foda aqui. Tá, vamos lá. Eu ainda tenho pontos pra dar tipo um teleporte. E usar a carga da distorção na próxima vez que a gente for no chefão. E eu pretendo ter esses pontos. Eu pretendo possuir esses pontos de novo, né? Senão eu tô ferrado. Pronto para servir. Servir, buddy. Oh, shit! Galera! Oh, shit! O Tecno Marine não veio! O Tecno Marine não veio com a gente. Caramba, cara! Ih, que lixo, velho! O Tecno Marine ficou lá no fundo! Vocês viram isso, mano? Não é possível, cara. A Tecno Marine tá trolando, né? A Tecno Marine. O Tecno Marine ficou... O Tecno Marine não... Ah, jogo. Esse jogo é troll, galera. Esse jogo não é. Esse jogo não é legal. Esse jogo trola. Por que o Tecno Marine ficou, cara? Não tô entendendo. E os robozinhos dele vieram. Não me engano, quando o inimigo tá com a vida baixa, eu sempre me esqueço disso. Ah, cara. O jogo me trollou e eu tô muito triste, galera. Na moral. Estão prontos. Eu vou... Ah, cara. Ah, meu Deus do céu. Tô triste demais. Eu estou muito triste. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Ah, vamos bater aqui. Vai sobrar um ponto, eu acredito. Aí eu posso atirar a queima-roupa. Vai lá. Toma tiro a queima... Não, eu vou guardar... Eu vou guardar ponto de determinação. Pronto. Tomou tiro a queima-roupa. Queima-roupa. Aê, morreu. Beleza. Agora eu posso avançar. Eu posso ir meio... Meio porra louca aqui. Só que tem um pro... Eu vou avançar. Eu vou avançar pros outros não apanharem. Se os outros tomarem tiro, é ruim pra gente. Vamos explodir aquilo ali e pum. Pronto. Ih, caramba. Fiz merda, galera. Tirei o cover do grupo. Olha isso, mano. Isso faz algum sentido na cabeça de vocês? O meu... O meu Tecnomarine não consegui chegar aqui? Deixa eu fazer uma coisa. Vamos enfurecer os inimigos aqui com o... Com o meu servidor público? Pronto. Eu enfureci esse daqui. Acho que ele vai vir pra cima do meu servidor. Tenho quase certeza. Ih, mano. O que vai adiantar eu vir pra cá? Vou dar armadura pra todo mundo. Pronto. Dei armadura pra todo mundo aqui com a habilidade dele aqui. Não, galera. Fiz cagada. Todos os servidores vão pra cima do Tecnomarine agora que eu andei. Olha só, mano. Deu até uma travada no jogo. Cara, eu tinha me esquecido que todo mundo vai pra cima dele. Bom, tomara que o inimigo enfurecido corra pra cima do meu... Do meu servidor. Eu acho que não vai acontecer isso não. Beleza. Tirou minha armadura. Ah, correu pra cima do... Olha isso, cara. Olha isso, velho. O cara ficou enfurecido e correu pra cima do servidor. Meu Deus do céu. Vamos ir pra cá. Eu consigo acertar o cara. Eu tenho um range grande aqui, eu acho. Olha, mano. Eu consigo acertar um tiro nele. Toma, ignorando a armadura. E vou matar você com o médico, mano. O doutor chegou. Você se comportou, desgraçado. Putz, não vai matar, não. Ih, mano. Acho que mata, hein. Matou porque critou, hein, doutor. Eu sou o Zyphos. Eu sou o Zyphos. Esse vai... Pronto. Nossa senhora, muita armadura, cara. Se critar, morreu. Nossa, tomou todos os tiros, mano. Deu o critico. Beleza, recarregou. Eu acho que eu mato ele agora. Grita, vai, maluco. Mano, nunca... Toma. Pronto. Caiu. Eu tenho três turnos agora pra finalizar aqui. Mas acho que eu finalizei um turno só, galera. Cara, será que o Tecnomarine vai ficar lá atrás de novo? Se o Tecnomarine ficar lá atrás de novo, eu vou ficar muito triste, cara. O Tecnomarine, ele é o personagem que dá dano em ignorar a armadura. É o personagem da jogada, da play que eu queria fazer. Que era a play de explodir o bonequinho. Vamos lá. Eu estendi o turno que a gente vai levar. Pra finalizar a missão. Tem alguma coisa que o Tecnomarine possa pegar aqui? Vamos pegar aqui. Vamos estender mais ainda a missão aqui. Impedir esses spawns aqui da prosperação. Ó, foi um. Tá todo mundo curado aqui. Eu vou guardar ponto com o Tecnomarine. Eu nunca vi esse bug, eu correi, galera. Provavelmente não tinha espaço pro Tecnomarine aqui. Aqui onde nós estávamos. Aí o Tecnomarine acabou não vindo, né? Esquisito. Vamos passar o turno aqui. Pra poder telar lá pra cima no próximo. Beleza, inimigo tem mais um de reforço. No problem. Lembrando que a gente só vai arregaçar a árvore, né? A gente vai teleportar pra lá e quebrar a árvore na porrada. Vamos vir aqui. Beleza? Vai abrir portal, aquela palhaçada de sempre. Vai abrir um portal. O jogo vai mandar a gente matar tudo rápido. O Tecnomarine vai matar tudo rápido. O Tecnomarine vai matar tudo rápido. Nós não serão dauntos. Brasileiros, destrói essa coisa antes que os demônios se torneem. Ok, vamos teleportar. É isso. Nós teleporta. Tomara que o Tecnomarine venha junto, né? Eu vou ficar muito triste se ele não vier junto, cara. Veio junto. Cara, era bug. Então era um bug. O que é o seu caminho? Pô, mano, que sacanagem. Vamos lá. Vamos explodir um inimigo aqui. Vamos explodir um bombinha nosso aqui. Alá, Ruakibar! Alá, Ruakibar! Bum! Minhas virgens! Eu estou aqui para servir. Eu queria jogar granada em todo mundo. Na planta... Não, na planta... Na planta não vale a pena, né? Ou vale? Vou jogar, mano. Vai tirar toda a granada da planta e do monstro ali. Não tem problema, não. Pronto. Dá pouco dano essa granada aqui. Essa granada não tem problema acertar ninguém, não. Não tem problema acertar a cara de ninguém, não. Dá pra destruir o chefão, já. Acho que só com dois... Com dois personagens, o chefão morre. Ah, tu não tomou crítico, irmão. Tá trolando a minha... Faria o trolente em my face, brother. Tá, vamos lá. Você pode atacar três vezes. Acho que você sozinho finaliza o boss. Vamos matar um por um aqui. Eu vou matar esse... Eu vou matar esse bicho com o médico. Back, fiends. Another one down. Vamos lá. Vamos lá, Tecnomarine. Mete tiro no chefão. Não preciso matar mais nada. Agora é só focar o chefe, pô. Esse cara consegue... Esse cara consegue sozinho destruir. Já que ele consegue sozinho destruir... Vamos matar os inimigos com ele. Espera, o nosso Jushika... Veja, o nosso bibliotecário consegue também. Consegue. Tá, o bibliotecário consegue. Se o bibliotecário consegue... Se o bibliotecário consegue... Vamos matar os inimigos aqui. Eu vou matar os inimigos com ele. Para ganhar XP. Aquele XPzinho base... Ah lá, o P de nível. GG. Será que consigo... Explodir aquele cara no crítico? Não, não tomou crítico. Bom. Vamos ver se dá pra... GG, galera. Mission complete. Nossa senhora. Excelente trabalho, meus irmãos. Comandante, você fez bem hoje. GG, man. GG. 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 Aê, voltamos Então Tem uma balaceira Peste dos ossos, que é muito boa Puro dano essa daqui, hein Tem um cajado Firmeza, que eu dou mais dano Tenho resistência, dano crítico, eu não quero esse cajado, não Poder da fé Cavaleiro tem mais vida Mais armadura, mais concentração e pontos de determinação Talvez seja boa Mina de cérebro Que dá atordoamento, isso é bom Vamos lá Vamos pegar isso e vamos pegar essa balaceira Peraí, melhor pegar a balaceira, né Melhor pegar a balaceira, galera A balaceira é melhor A balaceira é melhor porque a gente precisa de mais balaceiras pra mandar personagens e missões secundárias Agora vamos... Aí, todo mundo que tinha que upar de nível, upou Os dois que tinham que upar de nível, uparam Vamos lá, apotecário O apotecário já tá com uns talentos muito bons aqui Vamos colocar... De servo crânio nele? Eu não queria Tá, vamos lá Tá Bota um servo crânio nele aqui Pronto Eu queria biomancia Tá, vamos deixar um servo crânio aqui, vai Ele agora pode usar biomancia em qualquer distância A gente vai poder usar quando a gente tiver pelo menos uma habilidade de biomancia O nosso expurgador Disparo de apoio é bom? É, mas eu não quero disparo de apoio Eu vou pegar a área de morte santificada A área de morte santificada, pra quem não tá ligado, é uma habilidade extremamente útil Você marca uma área, todo mundo que tá dentro dela apanha muito E é isso, galera Agora é rezar pra nossa fragata completar a missão aqui Eu acho que ela consegue completar Eu não consigo entrar nessa nebulosa aqui a tempo, vai acabar Seja lá o que for o que tá rolando aqui Vamos ver a fragata Ver se a fragata completa a missão secundária que eu mandei ela completar Ei, não, isso aqui não é não Isso aqui é estratagema, carai Por um segundo eu falei, ih, ferrou Ah, eu tô quase conseguindo Eu tô com uma sementinha amarela, né Eu preciso de seis amarelas pra gente poder derrotar o próximo Próximo inimigo, né Vamos pesquisar isso aqui Cadê? Vai Fragata Cadê você, fragata Gladius? Aê, vitória! Nenhum 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 cavaleiro nosso caiu no chão Estão todos bem Estão feridos, ferimentos leves, mas Bem É isso, galera Pronto Até o próximo vídeo, galera No próximo vídeo a gente vai tá Fazendo mais missõezinhas aqui E nos preparando pra enfrentar O nosso Demônio aqui O Necrosos Bom É isso Tchau